Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 19 da história de Clara e Paulo. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa novela, pra me dizer o que vocês estão gostando. Deixa seu like. A Julia rindo pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, esse é um reagindo, eu vou aparecer no decorrer do vídeo e eu ver a cortes no meio da novela. Então eu espero que vocês entendam, eu preciso aparecer pra não dar direitos autorais. E é isso, vamos pro vídeo. Saber como é doída, nós dois. Incêndio no canabial, paga tudo o bem e o mal, tira tudo da memória. Um adeus ao doce, ao sal, começa outra história. Desse jeito você vai acabar com seus neurônios? E aí, Paulo? Tudo bem? Vem me despedir de você, amanhã eu volto pra São Paulo. Pô, mas você não ia ficar? A Regina piorou, vou ter que levá-la pra um especialista. Mas aí, nessa cidade não tem médico não, a menina levou só uma topadinha. Eu não imaginei que fosse tão sério. Infelizmente é. Sinto muito pela sua noiva e por você também. Eu não queria que você fosse embora de novo. Também sinto muito, João. Mas não tem jeito, eu vou ter que ir. E você, meu amigo, se cuida, hein? Amigo, por enquanto, né? Quando ele descobrir que você tá gostando da Clara, a amizade acaba na hora. Cuida também da Clara. Eu espero de coração que você e ela se acertem. A Clara merece muito um cara como você. Obrigado pela força, Paulo, mas acho muito difícil. A Clara não gostou de mim até hoje, acho que ela não vai gostar mais. Ainda bem que você sabe, agora é hora de você partir pra outra e deixar a Clara em paz. Nunca se sabe, cara. A vida dá muitas voltas e em cada volta uma surpresa. Se eu fosse você, eu não desistia, não. Você tá certo, Paulo. Eu sei que pode parecer lugar comum, isso que eu vou dizer, mas eu sempre te considerei mais do que um amigo. E que você declara eu nasci e depois estão brigando aí por causa da Clara. Apesar de ter passado tanto tempo sem te ver, eu sempre te considerei um irmão. O irmão que eu nunca tive. E eu também sinto a mesma coisa, Paulo. E sei também que um dia você vai descobrir que aqui sim é o seu lugar. Pois é, aqui é o seu lugar, do lado da Clara. Eu prometo que eu vou dar uma canseira nos meus neurônios. Oi, Clara. Não precisa ficar com medo, eu não vou te fazer nenhuma mão. Por que você não larga do meu pé, hein? Eu também queria saber, velho. Esse cara é um encosto na vida dela. Ah! Solta! Volta pra São Paulo, que é o seu lugar. Mas eu tô tão bem aqui na cidade. Então não cruze o meu caminho, por favor. A rua é pública. Eu cruzo o caminho que eu quiser. Por que você não vai atrás da irmã do Márcio? Ela vive atrás de você e só enche o saco da Clara, velho. Se você não me soltar agora, eu vou gritar. É mal o teu escândalo, vai? Vai! Espera, palco! Vocês fiquem aqui! Solta, seu cantinho, me larga! Mas o que é que tá acontecendo aqui? Ih, Shigler, pelo jeito vai levar chumbo no cu. Larga, minha filha! Calma, seu pô. Também não precisa apontar isso aí pra mim, né? Vai embora da minha casa agora! Eu já tô indo. Bota pra dentro! Gente, ele viu o cara agarrar na menina. Ele ainda acha que é culpa da Clara. Ai, meu Deus! Da próxima vez, vai ter que se virar sozinha! Desculpa, eu não queria te incomodar. Não precisa se fazer de vítima. O que você quer que eu faça? Que eu fique aqui e não saia mais de casa? Até que não seria má ideia. É, Clara, enquanto você morar nessa casa aí, sua vida vai ser um inferno. O que foi que aconteceu? Aquele tal de Guilherme continua atormentando a Clara. Será que não é ela que anda atormentando o Guilherme? Raquel, eu já estou cansado de ouvir você acusando a Clara. Eu só digo o que penso. Realmente, vivem envenenando ele e falando mal da Clara. Que bom ver que você saiu daquela cama. Quem que te ajudou? Ela desceu sozinha. Por que ninguém me avisou que você já tinha voltado a andar? É que eu quis fazer uma surpresa. É bom ver que você já está melhor. Mais ou menos, né? Hum, para de ser fingida sonsa. Minhas pernas ainda doem muito. A Regina ainda precisa consultar o especialista. Embarcamos uma consulta para depois da manhã. Amanhã mesmo, voltamos para São Paulo. É claro que vamos. Eu cumpri a promessa direitinho de ficar boa logo para te fazer feliz. Se o Paulo ficar com você, ele vai ser infeliz. Isso sim, sua chata. Você não ficou feliz que teu pai te defendeu? Isso quer dizer que ele se preocupa com você. Até parece, né, Lourdes? Ouviu o que ele me falou depois? Acha que eu fui a culpada, que eu provoquei o Guilherme. O pai não confia nem um pouco em mim. Mas você, o que irá fora dessa casa, ele nem de você gosta. Pensando bem. Dá para entender porque ele é assim tão desconfiado. Depois do que aconteceu com a tua mãe, né? Você também acha que ela traiu meu pai com o seu amador? Claro que não. Eu não penso mal da dona Débora. Muito pelo contrário, para mim ela era uma santa. Pois é, esses anos todos falando mal da coitada e ela é inocente. É que do jeito que as coisas aconteceram, ficou parecendo que foi. E o pior é que eu não tenho como provar que ela não traiu meu pai. Mas o que importa é que eu acredito nela. Para de pensar nisso. Você acaba ficando triste. A vida dela é uma tristeza, coitada. Não sei como é que ela aguenta. A dona Remédios diz que a verdade sempre aparece. E eu tenho esperança que a verdade da minha mãe ainda vai aparecer. E a dona Remédios sabe o que fala. Não sei porquê, Luz, mas eu tenho a sensação de que a dona Remédios sabe de alguma coisa que não quer me contar. Ela sabe tanta coisa há tantos anos. Não sei por que ela não contou ainda. Que pressão, mulher. Você tem que ser internada. Jogar um copo assim do nada. A senhora já soube que a Regina está andando? Que estou contente. Eu também. Tirou um peso de cima de mim, mãe. Mesmo assim, o Carlos acha que devemos voltar para São Paulo. A Regina deve fazer alguns exames mais completos. Ai, gente, isso é pra quê? A mulher levou uma topada. Só está doendo o dedinho. Concorda. Concorda. A senhora está falando sério? Claro, essas coisas não podem esperar. Mas quanto mais rápido se vê, melhor. Eu achei que a senhora não fosse concordar. No momento desse, nada é mais importante do que a saúde da sua noiva. Mentira, Paulo. Isso daí é tudo armado para você ir para São Paulo, para você não ir atrás da Clara. Claro. Boa noite, mãe. Boa noite. Eu não ia te conter. Do que o senhor está falando? Eu fui falar com o Paulo a possibilidade de assinarmos um contrato com a usina Jaco. Por que o senhor fez isso? Mulher, porque você não tem onde cair morta e a única solução é essa. Padrinho, eu já falei mais de mil vezes que eu não quero nada do Paulo. O que ele deve estar pensando que fui eu que pedi para o senhor falar com ele? O Paulo sabe que eu fui lá por minha conta. Ele adoraria ajudar, mas infelizmente ele vai voltar para São Paulo. E a Clara vai deixar. Ainda disse que ama ele, não vai nem atrás do coitado. Bom, eu sei. Você ama o Paulo, né? Amo demais, padrinho. Não vejo sentido para você recusar a ajuda dele. Quanto menos contato eu tiver com o Paulo, mais fácil vai ser para eu esquecê-lo. Não é tão fácil assim, não. Me enfia, quanto mais longe ele estiver, mais falado você vai sentir, mais sofrer você vai. Como dizia sua madrinha, fruto proibido, o mais gostoso. Vamos mudar de assunto. Quem sabe a gente vai até o banco agora. Vamos até lá nos torcer para conseguir esse empréstimo. A Clara tem horas que é orgulhosa igual a Esmeralda, me não estresse. Tchau, Mirella. Espera, Paulo. É uma pena que você vai para São Paulo. A gente vai ficar um tempão sem se ver. A Clara vai sentir tanto a sua falta. Não sei se ela vai sentir tanto assim. Ela vai, né, mas é só se ela não conta a verdade, tá parecendo a Esmeralda. Pode não acreditar, Paulo, mas a Clara te ama muito. Se ela me amasse, ela não teria me dado aquele fora. Ela já nem sabe mais onde esconder a tristeza dela. Já que você tá insistindo tanto nisso... Eu gosto da Mirella por causa disso, porque ela não escuta. Conta logo a verdade. Não acreditei naquela sua explicação de ontem. Explicação. Por que você foi me procurar na usina? Foi mesmo por causa do acidente com a Regina? Não. Porque você queria? Agora não tem mais importância. Pode falar. Mulher, é melhor você falar, porque ele não sabe. Aí ele vai deixar ela logo. Eu vou falar. Não sabendo que a Clara pode ter sérios problemas. Fica tranquila que eu não vou te envolver nisso. A Clara é muito apaixonada por você. Apaixonada mesmo. Ela só rompeu com você e a sua noiva foi conversar com ela. Ai, adoro. Conta mesmo, Mirella. Não esconda nada. E o que foi que ela se conversava? Essa Clara ficou muito mal. Por isso que ela te deu um fora. Eu não sabia disso. Agora o que adianta, né? As coisas mudaram. Sua noiva não tá bem das pernas. A Regina está perfeitamente bem. Porque ela nunca teve nada. Com a topadinha daquela só doeu o dedinho do pé. Cidinha pra você. Oi, Regina. Oi, Clara. Eu vim me despedir de você. Eu tô voltando pra São Paulo ainda hoje. Com o Paulo. Fico feliz em ver que você tá melhor. Me disseram que você tava muito mal. Que mal, mulher? Será só eu que enxergo que essa mulher não tinha nada? Felizmente não foi nada sério. Vou conseguir me casar com o Paulo do jeitinho que a gente tava planejando. Eu te dou meus parabéns e espero que vocês sejam felizes. Por um lado, até que foi bom eu ter sofrido esse acidente. Pra você foi ótimo, né? O outro tá ficando com você por causa que tá com dó. O que serviu pro Paulo perceber realmente me ama. Ótimo. Ele não desgrudou de mim o tempo todo. E ele falou que não havia hora de casar comigo. Você tava se preocupando à toa, né? O Paulo sempre gostou de você. Ai, Clara, não seja sonsa, vai. Pelo amor de Deus. Eu fui mediota em duvidar do amor do Paulo. Quando eu sofri o acidente, eu até pensei que ele estivesse comigo por pena. Mas agora que eu tô recuperada, eu percebi que ele me ama de verdade. É, é, o bichinho tá doido, tá precisando de ser internada. O Paulo sempre foi muito sincero. Se ele te ama, ele não teria por que fingir. Ele tem razão. E eu queria te pedir desculpa por todas aquelas coisas que eu te disse. Afinal de contas, o Paulo sempre te considerou uma amiga. Agora só o que me faltava, a Clara, que ele tá nessas ideias, né? Eu nunca duvidei disso. Eu preciso ir e um monte de coisas pra arrumar pra viagem. Tchau. Eu não queria deixar ela entrar. Mas como ela tava assim, meio manquitola, eu fiquei com dó de deixar ela esperando na porta. Pois eu deixava, e se batesse na porta, eu fingia que não tinha ninguém. Se bem, depois, saiu andando até que rapidinho. Você fez bem deixando ela entrar. Pelo menos assim eu vi que o Paulo tava mentindo pra mim, né? Com certeza ele fez isso pra ver se tinha mais sorte que o cunhadinho. E por que você tá dizendo isso? Macho, brinca tudo com ela, coitada. Quando vem um pra assumir, ela não acredita. Você não ouviu a Regina dizendo que o Paulo tá louco pra casar com ela? Você acreditou? Eu, se fosse você, não acreditava nenhum pingo no papo dessa entojada. Por que que eu não acreditaria? Quando você bota uma coisa na cabeça, não tem Cristo que tire. Realmente, viu, Lourdes Senhoras, que ela parece a Esmeralda. Fica até estressada. Eu acho que você tá sendo injusta comparando o Paulo com aquele cafajeste daquele primo dele. Um é igualzinho ao outro. O único homem que sempre me respeitou foi o João. Talvez eu devesse vê-lo com outros olhos. Claro, pelo amor de Deus, não invente. Vai magoar a Mirela também. E ele nem combina com vocês. Maria, a Regina. Dona Regina tá lá no estábulo. Eu vou até lá. Por que que você vai embora? Eu tenho que ir, Márcio. Se você soubesse que você é importante pra mim... Sempre deixei bem clara a minha situação. Aí, ó, o amor da bonita. Com o outro na casa dos cavalos ainda. Sempre te disse que eu amo o Paulo. E isso não muda em nada o que eu sinto por você. Pode ter certeza de uma coisa. Vou sentir muito, muito mesmo a tua falta. Bom, eu vou fazer uma coisa pra você não esquecer de mim nunca. Ai, que bom que o Paulo tá vindo aí. Tomara que ele pegue. Paulo! Aproveita e também peça pra ele te levar pra São Paulo. Eu posso te explicar. Isso tem explicação, Regina? Como eu fui burro de acreditar que você me amava. Quem mandou você voltar com ela por causa de dor? Agora você empatou com a sua mãe. Você no corno também. Eu fui mais burro ainda de não ter terminado com você como eu queria. Cala tua boca, eu não tô falando com você. Eu também não tenho mais nada pra falar com você, Regina. E aí, Paulo? Eu não queria que isso acontecesse. Será que você não queria? Então você não beijaria uma mulher noiva, né? Deixa em paz. Bora, não tá explicando nada disso que você tá pensando. Não tô pensando em nada, Regina. Eu sou cego, eu vi. Tá distorcendo as coisas. O Marcio me beijou à força. Enfim, se todo beijo à força foi igual aquele, você tava engolindo o cara ainda. Pareceu o contrário. Acredita em mim. O Marcio apareceu lá querendo se despedir. E eu, muito ingenuamente, acreditei. E sem mais nem menos, ele me beijou. Eu achei que você fosse mais inteligente. Isso daí é inteligente. Eu tava quase engolindo o cara, nem empurrou, ainda disse que foi a falsa. Você poderia ter inventado uma mentira melhor. Mas não é mentira. Eu não acredito em nada do que você tá me dizendo. Muito menos nessa sua suposta dificuldade pra andar. Mas era verdade. Como pode ser verdade? Sim, ela não tava com o pé doente, saiu correndo assim do nada, né? Como você quer que eu acredite nisso, Regina? Ontem você dizia que nem sentia as pernas. Hoje você sai correndo atrás de mim. Eu juro. Jura nada, não, Regina. O nosso noivado acaba aqui. E eu nem preciso dizer que eu quero você fora da minha casa. Aí, vê se falando da Regina na rua que botou cor no palo, ninguém fala, né? Eu não quero te ver nunca mais na minha vida. O que é que tá acontecendo aqui? O meu noivado com a Regina acabou. Por quê? Pergunte pra ela. Paulo! Anda, fala alguma coisa e explica. Me deixa em paz. Essa mãe do Paulo é uma mulher chatinha. Toda ela se intromete. Ninguém pode brigar que ela chega correndo. Nossa, tia. Como você tá bonita? Onde que você foi? Fui dar uma volta. Algum problema? Nenhum. Só não entendi por que você se arrumou tanto pra dar uma simples volta. Seu pai não me leva a lugar nenhum e tem que sair sozinho. Como é que ninguém enxerga que essa mulher engana todo mundo, bicho? Tá ralado com o Guilherme agora. Eu entendi. Como é que você não tem uma amiga? Deve ser horrível ficar presa nessa casa. Nem tanto. Eu tenho as minhas maneiras de fugir do tédio. E com relação aos meus amigos, prefiro ser sozinha. Não, mulher. Você sozinha porque ninguém lhe suporta. Aí juntou com o Fausto. Virou dois insuportáveis. A ter amigos como os seus. Por que você não gosta dos meus amigos? Porque eles são meus amigos ou tem algum outro motivo? Porque eles não são minha classe social. E nem da sua. Sei por que você tá falando isso. Porque o Fausto tá acabando e cai duro. Nem dinheiro vocês têm mais. Aliás, ninguém nessa cidade é da minha classe social. Agora eu entendi por que você é tão sozinha. O que significa isso? A senhora já pode imaginar. Ah, Milano, você já é chata. Vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. De ter presenciado o fim do meu noivado. Não vou mais pra São Paulo. A Regina não quis me dizer nada. O direito de saber. Eu vi. Eu vi a Regina beijando o Márcio. Você não viu. Isso deve ser um engano. Pronto. Agora você pode ser corno. Ele não pode ser, não. Botou sim. A senhora Regina deve achar que eu sou cego ou um retardado mental. E até duvido que a senhora já não soubesse o que tava rolando entre os dois. Eu não sabia, eu não tô entendendo por que que você tá me acusando desse absurdo. Absurdo que me até mais cobra que ela. Olha, eu não consigo gostar dessa mulher. A senhora já foi cúmplice da Regina em muitas coisas. Como, por exemplo, na suposta invalidez. Não sei do que você tá falando. Você não sabe porque você é sonsa. Hoje eu fui falar com o doutor Alexandre. E sabe o que ele me disse? Que a senhora levou as radiografias da Regina, ortopedista, em terra branca. Não falei que as duas estavam sendo cúmplices? Hum, é bem mesmo? E esse doutor me diz, examinando, não via motivo nenhum pra que a Regina não andasse. E a Regina dizia que não podia se mexer. Por que que a senhora não me contou nada? Meu filho, ela tá doido pra lhe mandar pra São Paulo. Você acha mesmo que ela ia contar? Simples, meu filho. Eu queria que você se aborrecesse com a sua noiva. E principalmente, eu não queria que você achasse que eu estava fazendo isso pra reter você aqui. A senhora acha que eu vou acreditar nisso? Isso aí, Paulo. Não acredito nessa cobra. Essa é dessa casa, pelo amor de Deus. Sabe-se lá quantas coisas a senhora escondeu de mim? Você vai me transformar na culpada das coisas que acontecem entre você e a Regina. Só quero que a senhora saiba de uma coisa. Eu não confio em mais ninguém, nem na senhora. E você não tá errado não, viu, meu filho? Porque uma mãe dessa que só pensa nas gaia que ela levou, aí o filho levou gaia. Não, isso é um engano. Mas ela é verdade. Ela foi corno. Ela tem que ficar com raiva de todo mundo a vida toda, né? Porque não supera a dor de corno. Quem levou, não esquece. Mas enfim, né? Marrou o filho, não. O filho tem que ser corno e tem que perdoar porque eu engano. Ai, meu Deus. Eu vou ficar quieta porque eu não posso me estressar. Eu não sei se eu vou conseguir perdoar essa mulher no final. Só se ela ficar muito boazinha e meu coração blanchei. Mas por enquanto, o meu ódio por ela aumenta cada vez mais. Mas é isso, gente. Moiou pra Regina, né? Ela vai voltar pro São Paulo sem o Paulo. Agora ele vai ficar livre pra agora, graças a Deus. Eu espero, né, que eles fiquem juntos. Porque pelo jeito vão ficar só no final da novela. Porque eu nunca vi umas coisas dessas. A outra faz de sonsa, igual a Esmeralda. Ai, não sei o que. Eu acho que o Paulo tá me enganando também, coitada. Todo mundo da cidade engana ela. Agora eu quero ver se realmente... E vão falar mal da Regina também, né? Porque a Clara não fez nada. Eu acho que nunca nem beijou. Então dizendo que ela fez isso e aquilo. Imagina a Regina que deu corno no Paulo. Mas é isso, gente. Vamos terminar por aqui, né? Se não, se eu ficar falando mal da Regina e da mãe dele. Eu vou ficar o dia todo aqui falando com vocês. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então vocês já sabem, né? Pra mim saber que vocês gostaram. Vocês deixam o like. O like de vocês, gente, é muito importante no vídeo. Me ajuda bastante. Então deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, a história é de Ana Francisca. Não vou postar. Então eu espero que vocês me entendam. Eu estou dando muitos direitos autorais. E isso é um risco pra perder o canal rapidinho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.